É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa foi por favor, a vida pensa puxa Eu tô gostando, é gravidade, salvada não Vem sentando, gostou sempre o pai, me vem jogando de latim Eu tô gostando, é gravidade, salvada não Vem sentando, gostou sempre o pai, me vem jogando de latim Eu tô gostando, é gravidade, salvada não Vem sentando, gostou sempre o pai, me vem jogando de latim É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa foi por favor, a vida pensa puxa Eu tô gostando, é gravidade, salvada não Vem sentando, gostou sempre o pai, me vem jogando de latim Eu tô gostando, é gravidade, salvada não Eu tô gostando, é gravidade, salvada não Vem sentando, gostou sempre o pai, me vem jogando de latim Eu tô gostando, é gravidade, salvada não Vem sentando, gostou sempre o pai, me vem jogando de latim Pega, pega, pega P.H. 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 P.H.